Beleza Vamos pegar escravos mortos-vivos Que eles não cansam, então é ótimo Frota terrível afundada Volte com o rabo entre as pernas Para o cemitério de Galeão de Noctilus E nunca mais saia de lá Devotou o conde de Noctilus, liderando-se mais sim Contra a costa os vampiros pro exército E liderando-se mais sim com o altar no mar pro exército do senhor Isso aí Hummm Isso aqui é bom, hein Implacável Arca Negra prevê acesso quase ilimitado A armas e armaduras novas, cada grupo de saque Parte de tragédia dos melhores equipamentos Força da arma mais 10% pro exército E mais sim deitar corpo a corpo pro exército Por que eu não estou repondo nada aqui? Não era pra estar repondo aqui? Já que é povoado aliado Sei lá, estou confuso Então vamos fazer a famosa bait da bait aqui, né velho Qual que é a chance de buscar aqui na frente? Oitenta Esse aqui no campo aberto é oitenta Tem que ter cem em algum lugar Oitenta é o campo aberto que eu estou vendo já Bom, enfim Oitenta é muito bom de qualquer forma Vem pra cá 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 Ahn... Emboscar também não Canalizar Pode ser canalizar Vem pra cá Aumentar esse aqui seria vantajoso Porque ele está tendo bastante dinheiro esse porto agora Só bora Ahn... Esse aqui eu poderia pegar Pra fazer os corsários causar medo Eu não tenho mais corsário arqueiro Tem aqui? Tenho dois Ahn... Até que ajuda Vamos fazer, vai Sacrifício para Anaeth Haema Anaeth Haema é a irmã de Kayne, deusa da caçada selvagem Graças a ela os elfos negros sentem prazer em te perseguir e matar Para Anaeth Haema não importa quem ou o que é a vítima da caçada Nenhum ser vivo escapa dessa inolência da deusa Vamos ganhar todos esses bônus aqui Então, bora É, agora os corsários devem estar OP É, sinistramente OP Todo mundo causando medo, tirando liderança Os arqueiros com dano perfurante Bom, Goldey Magos, eu te salvei do Noctilus, mas não costuma não hein mano É só missão bater em qualquer vez que ele descer aqui velho Ainda bem que no mar não aparece aqueles totens de animação né velho, pros vampiros Senão... ia ser difícil bater nessa galera Carcaçona Carcaçona ficou louca, tá declarando guerra nos anões Ó a bait O inimigo falhou e percebeu essa emboscada Vamo lá emboscar ele né velho, o Loki não lutou nenhuma hoje Vamo lá emboscar os rapidex Obviamente se eu resolver você ia perder menos unidade, mas vamo lá Raid, fight, plunder Raid, fight, plunder Ok Ok, vamo deixar essa galera aqui Os arqueiros né Aí deixa dois aqui Dois aqui Dois aqui Nem precisa deixar mal os caramuças Que a ideia é você já começar debulhando os caras de flecha A gente ainda tem tempo que a gente fala assim Caraca, estamos tomando flecha Beleza, e vocês dois aqui Aqui a minha maga O vento cortante aqui no meio seria maravilhoso Falta alguém Ahn Pode ser aqui você Começa a pausa Vem pra cá Vem pra cá Vemos aí que todas as unidades deles são Ameaça intensa para nós né O que não tá errado Loki vem pra cá Joga o vento cortante ali no meio Aeto Fora Vem pra cá Compper In plot Só chutar lagarto pra caralho agora, em todos os lugares, então aqui vocês já podem atirar aqui um, atirar aqui outro, atirar aqui, atirar aqui, vocês passam a ser grupo 2 e vêm aqui pro meio da loucura Pode flanquear aqui, nossa aqui tá bom aumentado hein Tá aqui, a gente pode jogar magia de gelo aqui ó, bonitamente Não é o maior dano do mundo, mas, ele ajuda bastante Nem estou trazendo segundo exército que é pra economizar pessoal pra quando for atacar a cidade deles ali, que realmente não precisa A gente vai avançando, em frente Em frente para o murder, vai, atirar! Krokenlord! Krokenlord! Aureon, Mario! Destrói! Nago Ruffin! Krokenlord! 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 Abre a perda de um phil One, meu filho! Nago Ruffin! Fiqueira! Certo,azuça! Tira-se. Fique! Estamos prontos! Mantenha-os! Fique! Mantenha-os! Cante-os! Mantenha-os! Mantenha-os! Não nos veja os palcos! Vou pegar a galera que está mais atrasada, que isso aqui a gente alcança! Não consigo ligar para atacar? Que isso? Ah, eu ia falar que não precisa matar, mas agora deixa né? Se empolgar aí! Agora deixa! Agora deixa! A JRP aí mesmo assim não está morrendo ninguém! E... Quase! Ficou oito! Beleza! Vamos pegar a reposição aqui! Será que é adequado para... Para o Golden Magos? Essa região dos anões aqui! Lâmina Gotegente! Um promissor assassino que já derramou bastante sangue e jurou lealdade a vocês! Está pronto para o trabalho! Use-o e molde o sanguinário de Kane! Não, use em nome do sanguinário Kane! Ok! Vamos subir ali para ver como está o Tearro Wing com ele! Aproveitar que ele está aqui então! Nós somos eles! Espera, o nome dele é o que? Corvas! Ah, que susto! Por um momento achei que era Prefeito de São Paulo! A Frente da Maré! Ahn... A Frente da Maré! Os melhores marinheiros sabem os caminhos até de trás para a frente! Estão sempre léguas à frente das marés! Bônus de vestido é mais 15%! Força da arma é mais 10%! A Frente da Maré! 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 Se der a disciplina a gente pode colocar... Sei lá, para outro corçário... A Frente da Maré! Não há saúde! A Frente da Maré! Tira-lhe! A Frente dos Tores! Falta! Falta! Não tem nada que o cavalo! Relíquios do passado! Patéticos! Patéticos! O Conquestra está em frente! O que me espera? Nós vamos voltar! Mas aí a gente vai ter que lutar contra esses exércitos aqui, esses exércitos aqui e esses exércitos aqui. Agora... Acontece! Tá, aqui vamos tentar fazer o encontro marítimo aqui agora, né? Eu nem chego lá ainda. Eu aprovado por esses exércitos... Minha hora já chegou! Essa reposição da arca está difícil aqui, velho. Muito difícil! Tá, essa serpente com o maceio então vamos melhorar para a gente colocar a muralha porque... Estão ameaçando muito atacar ele já faz muito tempo já. Porto já está melhorando, vai ter rebelião daqui a pouco. O Torre das Estrelas. Pode melhorar esse daqui. O Torre das Estrelas. O Torre das Estrelas. O Torre das Estrelas. O Torre das Estrelas. Provavelmente eu vou pegar então e passar para a Arábia, essa cidade aqui. Eu sei que eles estão com a costa lá, mas... Por mim, se eles ficarem com a província dos anões, acho que a gente sai ganhando mais. Vai ter aquela máquina de guerra que dispara sem flecha ao mesmo tempo? Provavelmente. Tipo uma bateria de foguetes de flecha. Bem por aí. Quando eu pesquisei, por curiosidade, parece que eles nunca tiveram um exército oficial. Então eu acredito que a criatividade pode ir longe. Vamos poder aproveitar o hype que teve com o Three Kingdoms. Com certeza! É o que eu já falei aqui algumas vezes, velho. A facção de Katai é a oportunidade perfeita de você resgatar a galera que está jogando Three Kingdoms. Que só joga Three Kingdoms. Fala aí, você não quer tentar esse outro jogo aqui? Tem as mesmas unidades parecidas. E você ainda vai poder usar as unidades mitológicas. Eu acho que é o momento perfeito de fazer isso, velho. Porque o público do Three Kingdoms também é grandinho, né? A maravilha do Warhammer é isso. É você puxar todo o público dos históricos, mano. Mas os caras do histórico tem mais... A gente não sei se mente fechada, de jeito certo de dizer. Eles meio que não... Ah, tem dragão, magia, eu já não quero. Que dá pra você puxar todos os públicos de todos os históricos, né? Você gosta de Medieval Totoro? Beleza, joga com... sei lá... Joga com o Império. Que vai estar os negócios de pólvora, que é o máximo lá. Tecnologia pesquisada. Prazer no sofrimento. Ah, como é doce o sofrimento. Ok, crescimento mais 15. Autoridade já ali. Vamos melhorar aqui o dano pra frente das Harpias. Pega aqui a cidade. Então a gente ocupa. Engenheiro de combate, você entra com as tabelas aritméticas para o cerco. Isso aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Lidera-se mais três a montar cercos. Forças para mim! Vai agora! Caramba! O omelete deve ficar como? Gigante, né? Mercador de escravos. Um elfo nobre capturado é o prêmio mais valioso de todos. O mercador de escravos ricos dará muito entre qualquer oportunidade de levar carne tão doce ao seu mestre. Tá, você pode colocar... Atacor para corpo de novo. Sua maga, coloca... Pera Impenetrável. Aqui... Coloca... Pode ser esse aqui. Patriarca dos Vilcoração. Nunca o nome foi tão preciso ao descrever um indivíduo. E este aqui é líder. Ordem publica mais quatro. O nível de senhor recrutado mais três para toda facção. Tá, Rua Lothau... Pra... A Cimitarra, né? Cadê? Flame Cimitarra... Rua Lothau. Perfeito. Após a torre da Tôrra da Glória do Flávio. Mas a gente tem um aliado do nosso lado aqui. Que vai conseguir administrar a cidade melhor do que eu conseguiria. Traga fogo e terror. Meu, ainda não tenho dinheiro pra fazer um negócio aqui. Isso aqui, de qualquer forma, só vai ser útil quando eu sair da... Da Lustre, né? Eu acho que eu consegui um negócio da Cavalagem do Flagelo, vai. Porque tá difícil eu conseguir parar lá pra recrutar a Cláudia do Flagelo. E eu preciso de Cavalaria... Rápido. Vamos tentar fazer o encontro do mar. Espero que contem isso aqui, né? Vamos ver. O poder que nos circunda. A névoa encobre o chão e teima em ofuscar o caminho, mesmo diante da marcha de seus seguidores. Ele se aproxima de um lugar que emana um poder antigo. É uma força intimidadora, mas aqueles que se atacar e vêm a caminhar por essas terras podem ser recompensados. Segundo a profecia rabiscada no mapa. Vamos pegar o poder da presciência. Balbo de mapas. Sua exploração em automar renderam frutos. Uma coleção de mapas de rendos inexplorados, revelando partes desconhecidas do mundo. Menos a bandeira do Euvivante, que tem horrores incontáveis daqueles que olham para ela, implorando para se ter suas almas liberadas do destormento. Tira 14 da liderança dos inimigos em volta. Balbo de mapas. A gente ganha 25% de chance de encontrar um item mágico, que é maravilhoso. E 50% de chance de linha de visão de campanha. Por que a Arca não está repondo? Então, é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Você pensa em vassalizar os Norse que ficam perto do Mazamund? Se ele estiver vivo, quem sabe? Aquela facção de Skagg também é um lugar legal para lançar um Senhor de Norska, velho. E tem que sair com frota também, porque o cara ali é... piloto. Admirador de Skagg. Comprado, guerreiro! Para o Reino de Norska! Tá, já gastei que dava para gastar dinheiro. Infelizmente não contou o Encontro com nem tanto, né? Eu acho que o Encontro tem que ser aqueles que tem batalha mesmo. Mas aí eu vou ter que repor o Exército. Ahn... Já chegamos na hora que a live caiu aparentemente, né? Ou não? O meu chat parece que tinha caído. Deixa eu dar uma F5 para ver aqui. Não caiu, só caiu o chat. Ok. Sim, cavalo de 2-3 para recrutar, tá ligado. Bom, o Terra ruim tá avançando no... No Luthor Harkon, vai abrir bastante espaço para a gente atacar eles depois. Tá conseguindo a beleza. Ok. Um grande sugestão de sangue. Loki acumulou muitos spoilers e eliminou inúmeros nativos. Agora ele está quase pronto para voltar ao lar. Sua frota de Arcas Negras espera a Ordem para partir. Mas a Terra no Horizonte é a espera de um conquistador. Karol Tkar tremerá quando souber de seus feitos. E os nobres terão de aceitar o fato de que enquanto Loki estiver vivo, ninguém poderá ameaçar sua família. Senão a lâmina vermelha fará a cabeça rolarem. Ok. Vamos voltar para a Repo aqui, né? Que por algum motivo não tá deixando a Repo a bagaça aqui. Pronto para os ferramentas? Pronto para os ferramentas? Pronto para os ferramentas? Dreadlord, espera de um ato. Com certeza! Com certeza! Com certeza! Brasso. Druk, servidor! Quebra, destruição! Ainda tem um crescimento pra caramba pra gastar aqui Posso conseguir isso aqui agora Pra ganhar renda de pilhagem Ponte de comando Aqui reside os Mestres de frota Da Arca Negra Loki Felhart Viu o coração na verdade? Loki viu o coração Senhor Kraken de Karontkar Vão ganhar 10% de movimento naval 25% de chance de resetar o movimento de campanha Quando a gente saquear um povoado costeiro E 10% de renda de pilhagem Então vamo lá Aí aqui eu posso colocar pra melhorar os arqueiros Talvez, ou junto mais crescimento Que a gente já faz Que o level 4, né? Pra liberar Coisas tipo Os monstrinhos marinhos aqui Karontkar é aquela facção Com escudo verde que fica aqui na Karont Mais ou menos aqui, ó Essa região aqui Aqui é Clarkaronde Hummm Tá, aqui já meti todo mundo Aqui a guarnição Dá pra fazer? Dá Então bora Que eu preciso urgentemente de uma guarnição aí É, pelo mar é rapidinho Chega lá, né? É só Pegar aí pelo mar e pronto Você não precisa ir pegando todos os territórios, né? Só tô pegando isso aqui mesmo Porque senão os caras vão vir pra cima de mim já já Ora, ora Pegaram, mas sem suar Perderam pouquíssima gente aí Pera que minha arca negra está longe Senão eu já tacava ali o despertar, né? Deixa eu acender a luz aqui Que deve estar ficando escuro, né? Pelo horário Beleza, tá construída aí a nossa ponte de comando Você pode colocar Hummm Põe o vento cortando de novo Cerca aqui Oze Periódico Oze Periódico Mas não vou deixar a minha Côta com ela, não Porque ela vai matar minhas arpias O que é isso aqui? Olhos do deserto Ah, você conseguiu pegar uma das As desovas sagradas? Ah, interessante, tem bastante dessas espalhadas pela Lustre aqui, para quem joga com os lagartos. Algumas unidades especiais. Time para comer os croquens! O bom é que para matar esses sacerdotes slums você dá uma saravada de flash de cristal negro e ele morre. É um alvo muito fácil de acertar. Então a gente não sofre nem com Mazdamud, se ele aparecer para brigar com a gente em algum momento ainda. Ok, Loker na frente, Maga por aqui. Bastante gente, hein? E aí segue o jogo. A carnagem espera! Por Dracira! Muita-los! Por uma vez! Por Dracira! Pega-los! Por uma vez! Pega-los! 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 Deixa eu ver se eu acho essa unidade que eu falei que é diferenciada pra mostrar pra vocês. Cadê? Guerreiros Saurios. Não, 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 não. Ué? Tem Stalkyrie? Eu não tô sabendo? Não é possível. Guerreiros Saurios, Guerreiros Saurios. Guerreiros Saurios, Guerreiros Saurios, Guerreiros Saurios. Guerreiros Saurios, Guerreiros Saurios. Guerreiros Saurios, Guerreiros Saurios. Eu achei sem espiritar então porque sumiu a unidade. Trapalho! Pelo amoroso! Devante para o morto! Mordido! A morto! A carnage está esperando! Para a destruição! A destruição vem! Advançam! Mantenham! Tome, Weekly! Os olhos do deserto, vamos dar uma olhadinha de perto deles aqui. Então aqui a gente pode comparar rapidamente que um saúrio, por exemplo, esse aqui é um saúrio normal de escudo, né? E aqui os saúrios dessa desova abençoada aí. Coloração diferente, status diferente, bem legalzinho. Você sabe que eu adoro uma variedade de exércitos, né? Vamos em frente! Morreo, Sarion! Deleu-se em death! Estamos prontos! Cold-blooded killer! Die, weaklings! Swift! O mercilessosto! Corsair Handbones! Death is coming! Death is coming! Hmm, onde está uma aglomeração pesadíssima aqui? Os corsoboards estão bem buffados, então eles não vão morrer fácil não. Ó, é uma aglomeração! Pode jogar o que for aí, e os cara tanca, velho. O que tem que correr? É uma aglomeração. Mira, Tareiro! Você vai pegar os dominadontes. Minha deus chamada! Fúria! Acredito! Dorme chance! Druk-king! Próximo! Com prazer! Dormes! 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 O sacerdote islandês já está empanhando bastante ali. Quem disse? Para o slaughter! Forne! Correndo agora! Em frente! Ório! 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 Tocque correu. Pode chamar os voadores aqui. Vão dar um vento cortante aqui. Ório! 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 Desista, sapão! Ório! Come lançar! Ório! Para, não sabe? Quem disse? Conica! Essapea! Episode 3! Meninem, força dos voadores! Fazer! Ploanto troops! Druk-king! Voltando! O que se pode chegar, é que nós estamos prontos. Atende-se. Os guerreiros brancos. E as Arpias, obviamente, as Arpias te acampalham bastante eles. Vamos ali dar um abraço no Sacerdote Island, só pelo meme. Vem cá, rapaz, você é o alimento das minhas Arpias de hoje. Eu engataria a terceira marcha no mínimo aí, se você estiver fugindo, velho. Nossa, que inferno, velho. Eu tô ligado, ele tá dentro da cidade, ele vem em marcha e entra na cidade. Ele morre de qualquer jeito. Beleza, aqui eu posso ocupar. Opa, já ganhei até um marco aqui, ó. Chance de encontrar item de magia, mais 5%, nível de senhor recrutado, mais um para toda facção. Chance de buscar mais 3%. Não, de defender de buscar mais 3%. Chance de sucesso de ações de heróis, mais 3%. Câmera das visões. Os que visitam a câmera das visões enxergam pelos olhos dos ancestrais. Os vários fios do futuro. Tira esse... Não, não tinha ainda não. Coloca esse daqui. Turbilhão! Turbilhão é o quê? Um dragão negro. Pô, eu acho que ele é muito mais estiloso sem montaria, velho. Eu acho que ele é muito mais estiloso sem montaria. Acho que o dragão estraga a fodereza que ele tem de modelo, velho. Agora eu acho que ele é muito mais estiloso. Sim. Um dragão negro. É! Perceba o dragão negro assim. Arranha. Ele é muito mais estiloso. Está garantindo que ele é capaz de usar a sua ação neutralidade em cima. Ou ele é capaz de usar, tira a sua ação neutralidade. Que é muito mais estiloso, claro que está disponível em cima. Falta! Eu trouxe o Namuron! Você não pode nos manter! O Tyrant de Nagora... Vem! Vem! Eu posso tentar colocar a arca para ajudar ela depois. Qualquer coisa. Melhor o ouro. Já aumentam nossa ainda bastante. Eu não lembro se era essa província que tinha joias. Acho que era dos anões, na verdade. Mas acho que é só no ouro do Vortex que tem joias. Me adressa como esse anão! Aqui em cima ainda está cheio de Skaven. Ah! Criar! Vem! Beleza! Passo o turno aí! Eu sou o Antônio! Ficou tudo só o TEC tentando recuperar o exército que perdeu ali, né? Full stack. Do TA ruim. E o Luthor Harker está montando um outro exército. Queria saber onde está o exército principal dele. Dois esportes. O que? Eu vou me suicidar e já... Ah, é a patrulha. Tá, faz sentido. Eu vou lutar para tentar minimizar as perdas aqui. Vamo lá. Ves. O que? Vamos colocar a guardação para morrer na frente aqui né? Loker pode ficar aqui Dreadspears Arqueiros Espadas soturnas nas laterais Os Corsairs também Sim, eu preciso dizer vocês Vocês podem vir aqui para frente também já Espadas soturnas vêm aqui nessa linha de frente que está machucada já Vamos colocar a ordem Orders entendidos, nós estamos prontos! Drukki, em frente! Drukki, em frente! Uma tira de salamandriossons Corsairs! O Criado está apagando! AENNE O Criado para frente! Aen Jesus Drukki 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 Céceres Drukki Drukki O que é isso? O que está fazendo na reposição esses chaturildos? Sai de fora velho! O que está fazendo na reposição esses chaturildos? 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 O que está fazendo na reposição são os chaturildos? Tentar perseguir o máximo aqui na equipatrulha, sabe como é, chatinha. Tá, vamos escravizar, pegar a reposição, sim, depois que acabar de postar o passaralho eu vou postar os raflings. Dizem claramente o favor da escravidão, no Warhammer com certeza, no joguinho virtual tudo bem, porque senão eu não ganho dinheiro, né velho. Tá aqui a maga. Pronto. 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 Mão de destruir! Claw! Claw está nos atingindo em todos os lugares! A morte das mongrelhas de terra! O Krakens atingem! A guerra, luta, luta! O monstro de você! A gente está aqui na torre das estrelas agora Que quando os caras atacarem a gente resolve isso automático Que é preciso repor logo essa galera aqui Dreadlord 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 Acho que eu vou melhorar o porto Ah, melhorar o porto Vai dar bastante dinheiro pra gente Dinheiro é uma coisa sempre muito importante aqui Nas campanhas Sobe aqui pra ver se o exército do cidadão está aqui Esse aqui está devastado, não sei O império está tachado A gente tem que fazer o cidadão A gente tem que fazer o cidadão A gente tem que fazer o cidadão O cidadão O cidadão luta Não há agressão Não A dica é você usar os zumbis de escudo de carne Espera os zumbis baterem o exército do inimigo Porque eles vão ficar bastante ocupados com os zumbis Aí você cerca com tudo que você tiver Guardar tumba, esqueleto, guerreiro, piqueiro, cavalaria, monstro E mantém os zumbis lá Curando, né Pra ficar segurando os caras enquanto você faz isso Senão eles são derretidos Ou os guerreiros de esqueleto também De cobaia, velho Então Como eu falei Ele ia vir atacar com os dois Vamos lá Vai ser um pouquinho difícil de defender esse aqui no campo aberto Por causa dos monstros aqui, da guarnição Mas com menos a gente já luta e resolve dois problemas de uma vez só Encontre o melhor vento Preciso Preciso Bele Bele Começa Vamos pra cá Escolte Clean Cavalaria Estaria aqui por trás, na marotagem Massacre-los! Barriores de misericórdia! Taruki! Descobre! Destrói-los! O Mothwaard! Morto-murder! Obrigado, guarda o tempo! Sempre um prazer! O mestre de misericórdia! Descobre-los! Descobre-los! Não! Nós entendemos! Vamos para desculpar! Corsair! Seguem o vento! Descobre-los! Corsair! Destrói-los na morte! Para trás! O Mothwaard! Você não está buscando vocês! Descobre-los! 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 Não é o que aconteceu! Descobre-los! 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 Hummmm... Os mortos de sangue, os mortos de sangue! Massacre-los! Os mortos de sangue! Então, vim! Faça eles morrer! O sangue é o morro! O sangue é o morro! Mas não vai dar certo! Vim! Minhas arpias! Eu não quero perder meu engenhecimento no mato, se possível... Persegue esses caras aqui... Arpias, Arpias, Arpias! Pegue esses calandros da Gaia aqui... Vamos explodir aqui esse girosauro de arca negra... Se eu tivesse nascido um pouquinho mais longe na verdade... Um pouquinho mais longe a gente estava ferrado... A minha maga quase foi de base... Fivou de Krakenhel... Reforços da superfície chegando... Dois dinossaurinhos aqui... Deixa só um grupo brigando e o resto vem para cá... Projeto aqui da arca, vamos lá... Projeto aqui da arca, vamos lá... Projeto aqui da arca, vamos lá... O川inal... Projeto aqui da arca, vamos lá... Projeto aqui da arca, vamos lá... Projeto aqui da arca, vamos lá... Viar-se! Vocês podem continuar tirando esse grupo aqui, que está sozinho. Arpias, 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 não morram. Vocês podem tirar esse grupo aqui de novo. Também dá perdição em todo mundo. Arpias, arpias! Arpias, arpias! Arpias, arpias, arpias! Arpias, arpias! Arpias! Vá para o arpias! 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 Arpias, arpias! Nogurothi, atendido! Revadas, arpias! Vamos avançar! Estamos prontos! Matar tudo! Garuki, avançando! Dark Helps! Dark Sharks! Dark Sharks! Corsair! Corsair! Deserjo de homens lagarto para bater de frente é difícil, deserjo de full tank é. É treta, ainda mais porque não tem 2. Não tem dois! Corsair! Deserjo de homens lagarto para bater de frente é difícil, deserjo de full tank é. É treta, ainda mais que não tem 2. Um dinossauro aqui, velho. Você sabe o que tu achou do último Skaven Chieftain lançado para rivalizar com as gêmeas? Curtiu jogar com ele? Cara, eu gostei, velho. Eu acho legalzinho de jogar. Esperava que tivesse mais monstros, né? Tipo, Ogro Roedor de Nossas Chamas, de Minigun, mas felizmente eu lancei essas coisas por mod, então não estou tão triste mais com isso. Mas é legal jogar com eles sim. Persegui tudo que deu aí, né velho. O grupo ali está muito longe já, esse daqui também não vou alcançar nem se eu quisesse. O grupo ali está muito longe já, esse daqui também não vou alcançar nem se eu quisesse. E aí